Esse é meu rio É impossível dizer que Débora, ela é um camaleão, ela se transforma e é uma beleza, né? A gente fica orgulhosa de ser mulher, né Débora? É bom ser mulher, pelo menos nesse aspecto, mas eu acho que o homem também pode se transformar. Tem que ser só disponibilidade. Com certeza. Bom, saindo daquele personagem que você já saiu, que foi um sucesso, foi na qual novela mesmo? Insensato Coração, Nathalie. Maravilhoso. E os projetos futuros que teve? A gente estreia agora, dia 30 de outubro. A gente volta à segunda temporada de Louco por Elas, que é texto do João Falcão. E por isso é um prazer, uma honra estar aqui prestigiando ele hoje. E depois a gente vai falando devagarzinho de novos projetos, mas a gente começa com Louco por Elas. Olha, sucesso, que você continue brilhando. Sou sua fã, lembra? Você foi? Obrigada, muito obrigada. Gostou? Gostei, claro. Você é juiz carioca? Eu não, sou paulista. Obrigada. E vocês, com licença, gostaram? Eu adorei, amei. Luiz Gonzaga é imortal. Música maravilhosa. O senhor gostou? É uma verdadeira desenvolvimento do teatro. Esse aspecto particular de cada artista levando felicidade para ele e para todos. E aí, quais são as impressões do Gozagão aqui? Pô, é maravilhoso, espetáculo lindo. É um showzaço, né, que conta um pouco da história, mas não é tão fiel, assim, quer dizer, é muito fiel, mas não é tão detalhista na história, é mais um showzão mesmo, uma celebração, uma homenagem e é lindo. A direção do João Falcão é, como sempre, maravilhosa e o elenco é brilhante. Adorei, amei. Salve Jorge, te diz alguma coisa? Diz, claro. A novela que eu vou estrear agora, eu não, né, todo mundo que tá fazendo parte da novela vai estrear segunda-feira, dia 22 de outubro. Então, eu queria convidar todo mundo a assistir. Assistam, por favor, que eu acho que a novela tá linda. Você gostou? Amei, amei. Recomendo? Recomendo, é genial, a melhor coisa que eu já vi. Atriz, uma gracinha, já conheço ela de longas datas, né, Cláudia? Quando nós éramos muito garotas, muito meninos, ainda somos, né? Graças a Deus! Agora fala um pouquinho dos teus projetos, dessa leitura que você fez sobre o Gozagão. Olha, bom, falando primeiro dos meus projetos, eu tô com o Amor Confesso, com o espetáculo Alexandre Dantas, que a Inês Viana dirigiu. Que a gente agora tá viajando, vamos pro Cariri, pro festival, uma alegria. E falando então, pegando carona no Cariri, é uma alegria tá vendo esse espetáculo. Ele, como eu te falei, é um espetáculo apaixonante, né, que deixa a gente, nossa, com vontade de estar lá dentro dessa trupa e fazer parte desse grupo, né? Não tem vontade de sair, né? Na hora de correr, quase que eu entrei ali no palco. E agora me fala, você tem uma voz muito linda, né, que eu já te vi em cena em alguns espetáculos. E você continua cantando muito, né? Continuo, continuo. Agora eu vou parar de cantar, gente, porque depois de ver esse povo dando um show no palco, dá até um pouco de vergonha. Imagina. Obrigada e sucesso. Obrigada a você. E aí, Tati, gostou do espetáculo? Muito, muito. É um espetáculo extremamente sensível, né? Muito teatral. E traz os elementos realmente do Nordeste. Quem é de lá, eu sou da Bahia. Então a gente sabe, até entende aquele universo. E ele teatraliza a forma de contar a história do Gonzaga, que é muito legal, que sai do óbvio, sai do... É muito lindo, essa trupa contando essa história. Eu gostei muito. Você é cantora? Não, não. Eu sou atriz. E tá estreando alguma coisa? Tá com algum espetáculo? Não, eu tava com Dona Flor e seus dois maridos. A gente tava viajando pelo Brasil em turnê. E vamos ver se volta, talvez em dezembro, tem alguma apresentação por aqui também. Obrigada. E chegando até você, ó. A missão é o seguinte. Que maravilha, hein? Ah, maravilhoso. Falar de Gonzagao é um privilégio. Ainda mais com a direção de João Falcão. Um elenco maravilhoso. Uma equipe incrível. Esse repertório surpreendente. O Luiz Gonzaga é um ícone que merece ser muito homenageado agora no centenário, né? Aproveitar essa onda Gonzagão no Brasil. Vai estrear o filme. Vários artistas gravaram um CD. Eu acho que tem que homenagear muito esse brasileiro que enraizou esse país, que uniu esse país através da sua música, da sua sanfona, do seu humor, da sua genialidade, da sua humildade. E tem muita gratidão a essa tropa aí. Quanto tempo vocês demoraram de ensaio? Como é que foi feito esse coletâneo de informações? Foram dois meses. A gente passou por um processo seletivo. Aí o João Falcão selecionou os nove atores e cantores que iam participar do espetáculo. E aí entramos num processo, num mergulho nesse universo de Luiz Gonzaga. A gente aprendeu mais do dobro das músicas que estão no espetáculo. A gente realmente mergulhou, pesquisou. Teve um trabalho incrível de corpo com a Duda Maia. A preparação também musical com o Alexandre Elias. Aí a equipe tem muita gente, a Carol, o Futuro, pessoas incríveis. Tem que parabenizar muito o André Alves, que é a produtora, né? Que levantou isso aí. Eu acho que o principal mesmo é a gente poder ser mais uma visão de Luiz Gonzaga, né? Porque tem várias visões. E eu acho que a visão do João Falcão é uma visão muito poética. Ele é um escultor, ele é um pintor, ele é um compositor, é um poeta. Ele é incrível. E uma direção primorosa, assim. Eu tô muito feliz de ter participado e tá começando, né? Agora nasceu. Agora vamos cuidar dele com carinho, pra que ele dure bastante. A gente possa rodar com o Gonzagão pelo Brasil afora aí. Agora diz quanto tempo você vai ficar em cartaz e o horário do espetáculo. É, o espetáculo é de quinta a domingo às sete horas aqui no ginástico. E a gente tá confirmado até dezembro, 16 de dezembro. Mas eu acho que vai continuar. Já tem umas propostas aí pra gente continuar aqui. E depois em outros lugares desse Brasilzão aí. Tá inebriado? Minha filha, olha, é muita emoção, né? Luiz Gonzaga realmente imortal. E trazer ele pro palco assim, pra gente, é uma emoção. É uma loucura. É uma loucura. Muita felicidade. E o Baião? Como é que tá o Baião aqui com esse teatro lotado? A alma ainda tá dançando o Baião aqui. Tô chachando por dentro ainda. Chachando, chachando por dentro ainda. Maravilhosa. E o que você achou hoje do espetáculo, da estreia? Ai, gente, a estreia é sempre maravilhosa, né? Porque a gente tem amigos muito carinhosos. São espetáculos quentíssimos. Que voz, hein? Ah, obrigada. Obrigada. Ai, gente, eu só tenho a agradecer. Realmente é raro a gente ter uma equipe tão linda como essa. E essa vibração da estreia, o público acho que sente quando a gente tem uma equipe assim maravilhosa, né? Hoje é dia de festa. Realmente, centenário de Gozagão. E vocês podem ver que o sucesso é fantástico aqui atrás. Trás de mim, maravilhoso. Esse que é o Rei do Baião, que explode no coração de todos nós, no Brasil e fora dele. Superfígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema, Eumaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Superfígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio. Ele é um repórter internacional. Nos traz sempre grandes celebridades. E ele tinha que entrevistá-la, pois ela é um sucesso em Paris. Eu estou falando de Marisa Alfaia. E ele é Henrique Valadão. É com você. Esse é meu rio. É Marisa Alfaia. Acertei o sobrenome? Completamente. Ela é performática. Ela é atriz. Ela é cantora. Ela é dançarina. Ela que conseguiu fazer um dos últimos shows do emblemático, do lendário Canecão. Fala um pouquinho pra gente. Nossa, foi uma experiência assim que eu... Poxa, é inesquecível, né? Você pisar num palco assim, mágico, onde eu só vi grandes nomes. Vi um dos últimos... E alguns outros também, shows emblemáticos também da Elis Regina, do Miles Davis. Eu vi a Sarah Volgan lá. E, poxa... O encontro de Chico Buarque com Maria Betânia. É, essas coisas. Brasileiro, profissão Esperança. Só coisa boa. Exatamente. É. Clara Nunes, né? Olha, Ivan Lins. Gente assim, de grande talento. E você se juntou com uma patota ótima, tipo falso-falso. Esse é o grande performático do Rio de Janeiro. Rio 40 Graus. Se juntou com Fernandinha Abreu. Fez a Cátia Flávia. Godiva do Irajá. Como é que foi essa junção de artes aí entre vocês? Muita arte, muitos arteiros. Não, a gente é de Copacabana já pra começar. A gente tem uma identidade, uma identificação também. E a gente tem uma música chamada Transe Forró Funk. Que ele fez assim, eu comecei uma letra, mostrei pra ele com uma melodia. Tem alguma capela? Vale alguma capela agora? Vamos ver. Não, eu tava dizendo uma coisa que ele tava escrevendo pra mim. Que era uma sereia. Uma sereia forró funk. E aí eu viro um transe. Porque a música é meio... É... É lãnguida. É. No perigo social, periferia, suburbana. Eu vou surgindo de repente, eu vou surgindo de repente. Como festa perfumada, eu vou levando todo o povo em balado pra balada forró funk. Sou sereia forró funk. Te chamando pra esse transe swingante. Eu vim aqui te seduzir. No infinito dessa dança que é transe. Forró funk. Você vê, eu falei que é performática mesmo, né? As calçadas aqui da Visconde Pirajá em frente, o espaço cultural Gente Carioca. Vai mostrar aqui pra gente o DVD, vamos lá. Bota ali diante da telinha ali do Gente Carioca. Eu tô... Eu levei pra Europa. Beijinho. Eu levei pra... São os fãs, né? Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui, tá uma loucura. Tá bem movimentado. Pô, parabéns ao Fernando Resch, que é grande amigo de muitos anos. A gente fez cinema juntos. E esse trabalho aqui foi no Canecão, como ele falou, um dos últimos shows. E ficou esse registro com as participações especiais, né? Do Fausto, da Dani Carlos, que também é uma grande amiga. Zezé Mota, que é assim, tipo uma parceira mesmo, de muitos anos. E panemeia daqui de perto. É, e madrinha minha. Eu também sou, fico aqui em Copanema, né? Praticamente sou também uma garota de Ipanema, Copacabana, assim. E aí a gente tem muitos amigos que, desde pequena, assim, que eu já comecei nessa vida artística, tocando piano, fazendo teatro, e consegui chegar a esse palco, levei esse trabalho pra fora do Brasil, e lancei também dois discos na Espanha e em Portugal, e morei muito tempo também em Paris. Tô na trilha de duas novelas da Globo, trilha internacional. Hoje eu não fiz aqui pra vocês, mas a música é bem conhecida, é do Adamo. É Ficou Mê Fome? Isso aí. É mesmo? É bom matar. Vou cantar junto aqui, vambora. O jardim triste do meu coração, ela vê os olhos do destino, ressemble-tei a mão bonita, xalalala, xalalala. E aquele batom bus passando ali no Sena, né? É, muito legal. Ela é demais. Marisa Alfaia, aqui no lançamento do livro de Fernando Respa. Beijo no ar, tá valendo? Muito, espero vocês em breve. Ela é gente carioca, Henrique Valadão, para o programa Gente Carioca. Prazer. Beijão. Esse é meu rio. O nosso programa sempre homenageia as pessoas que já foram e que estão na mídia. E essa pessoa, que é um grande amigo nosso, está precisando de nossa ajuda. A nossa ajuda espiritual, a nossa recarga de saúde. Eu estou falando de Vanderlei Cardoso, amigão nosso, o bom moço, o bom rapaz, o inédito da jovem guarda. Até hoje é sucesso. Nós desejamos a vocês com toda, com todo o nosso coração, com toda a nossa emoção, que vocês se restabeleçam o mais rápido possível. Essa é a vontade de todos os nossos colegas aqui do Gente Carioca. Vanderlei Cardoso, para você, a nossa homenagem. O final do programa é seu. O final do programa é seu. O final do programa é seu. Tchau, tchau.